Olá, tudo bem? Másicamente um filme estreou em 2022, é O Gato de Botas 2, O Último Pedido Um filme de aventura e comédia O Gato de Botas 2, O Último Pedido O Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou seu preço Ele já gastou 8 de suas 9 vidas E ele então parte em uma jornada épica para encontrar um místico último desejo e restaurar suas 9 vidas O Gato de Botas 2, O Último Pedido é um filme estreou em 2022 um filme de comédia com aventura Você curtiu essa notícia? Se inscreve no canal Até a próxima e tchau! Tchau!